Olá, vamos ver aqui, vamos abrir, chegamos em casa, né, do hospital, é, ainda bem, né, né, amor, é mesmo, amor, ainda bem, vamos aqui, Crianças, fica um pouquinho mais sentada, tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe, vou falar com o pai, olha, desculpa, tá bom, mãe, Vai, eu não tô aqui com as crianças, ai, que alívio, chora, acho que elas querem dormir, é mesmo, amor, vamos colocá-las para dormir, Ai, não, não chora, ai, não, parar de chorar, é mesmo, amor, E gente, avisamos que eu não tenho aqui o pacote das crianças, tá? E esses bichinhos tem o segundo negócio do hospital Se vocês quiserem, eu gosto de um dia, tá bom gente? Mas lembrando que o hospital é fácil E eu recomendo vocês Comprei o pacote Eu vou fazer esse bichinho, porque o pacote é 4 reais Eu comprei esse bichinho Eu quis uma vez Comprei, então Já quero ir ao nosso entanto, eu moro e vou voltar pra história Ai, ai, eu morro Tem um bichinho Esse aqui vai ficar Esse aqui eu vou ficar, né? Melhor, né? Porque É justiça, né? Não fica com três, eu tô com muito Pronto, criança Ai, tá bem Vamos ficar com o pacote da sala agora Ai, meu Deus Vamos irmão, vocês não podem te ver Estão para nós Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus a gente ficou tanto tempo aqui, já é de noite, vamos subir vem irmão, vem mãe, vamos esses bebês já estão dormindo, demora que eles não acordam ainda bem que eles não acordaram né deixa o irmão, deixa o irmão, deixa o irmão, deixa o bato aqui no pijama, esse aqui, olha, deixa o bato aqui no pijama, esse aqui eu usei outro, não, esse aqui eu usei outro também, esse aqui tá muito frio vamos lá, esse aqui também tá muito frio, não, esse aqui, esse aqui, vamos ver esse aqui né, esse aqui, esse aqui, isso aí, vou botar um pijama, esse aqui, vou botar esse aqui, pronto, acho que nem muito ai, amanheceu, fui a primeira corda da casa ai gente, peraí, sem querer esquecer de botar o quarto da menina, que rosa desculpa, tá, gente, vou colocar a cabeça no vídeo, que eu esqueci ai, vou botar o quarto da menina ai, eu fui a primeira corda ai, eu fui a primeira corda não, são vocês antes né, esse aqui vou acordar meu irmão o irmão, o irmão, o irmão o irmão, o dia de manhã é mesmo? tem que botar minha roupa é mesmo? é mesmo, irmão vamos lá irmão vamos irmão mãe pai oi crianças oi crianças oi crianças oi de manhã oi de manhã oi de manhã é mesmo oi a gente vai se trocar fiquei no quarto de vocês a gente vai ficar no quarto da maninha tá bom deixa eu ver uma roupinha esse aqui eu usei ontem esse aqui eu também usei ontem usa essa você é uma roupa essa aqui era pra ter no quarto da menina essa aqui é tem que combinar né tá gente tem que pegar os bebidos lá embaixo vamos crianças vamos 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 deixa que a gente vai é melhor vamos esperar aqui vamos ai meu deus gente eu confundi o irmão com o pai eles são muito parecidos ai desculpa então vamos 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 lá então por aqui pega os bebês pega os bebês guarda os buraquinhos guarda os buraquinhos a gente tem que tomar café as crianças estão aqui é ontem né gente eu também fiquei diferente ontem tá e e então elas não tem calor é crianças querem tomar café não não mãe obrigada não mãe precisa não obrigada de nada de nada vou botar os bebês aqui ai meu deus ai meu deus meu deus meu deus esqueci da minha bandeira das crianças não tem que tomar leite no copo mesmo tem um monte de leite no copo mesmo tem um monte de no copo aqui já tá chegando o natal né e gente eu vou daqui a pouco trazer a rotina do natal viu e não 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 é aqui as coisas do natal né pão e O que é meu Deus? Daí vou comer uma maçãzinha mesmo Daí vou comer uma maçã Daí vou comer uma maçã Pronto Vamos sentir as luzes Irmão vai para o seu quarto? É mesmo que eu já fico com 20 minutos Já aqui É mesmo meu irmão Vou lá para o meu quarto Tá bom Vou botar um pouco Não, vou botar uns brinquedos Ai ai O meu quarto O meu quarto O meu quarto Então Tio Tá gente Então vamos lá Vamos brincar Olha que legal Tá muito legal E aí amigo Como foi? Foi bom Que legal Que carrinho da hora Ai meu irmão Que carrinho da hora Ai meu irmão Esse brinquedo Ai calma Vocês vão brincar Deixa eu guardar aqui meus brinquedos Hum guardei Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho Vou brincar com as minhas bonecas Cadê? A Barbie A Barbie Ah esquece de botar um Vou botar esse aqui Oi Barbie Oi Ken Oi Ken Oi Ken Oi Jowl E eles são tão lindas juntos Vamos nos brinquedos Vou sentar um pouquinho com eles Que eu não vou sair Tá bom Barbie Ai eu vou ficar na minha cabeça Que engraçado Que engraçado Que engraçado Muito legal Muito legal Que engraçado Deixa eu pegar minha bonequinha Ai amigos Oi Oi Ai Amei Ai 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 Muito legal Ai Ai Que engraçado na minha cabeça Que engraçado Que legal Ai eu vou pedir aquele conjuntinho Para minha mãe Deixa eu guardar aqui Os brinquedos Aqui Eu vou pedir aquele conjuntinho Para minha mãe Que eu tenho o laço Se não tem a roupa Vou usar o conjuntinho rosa Vou pedir a minha mãe 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 Desculpa Desculpa Tá comigo Não Sem problema Aqui Ai eu fico tão bonita Com esse conjuntinho Eu adoro esse conjuntinho É tão bonito Ai Ai Vou dar um conjuntinho Porque ninguém merece A gente vai dar minha tiara Ai As crianças dormiram Acho que eles estão ficando sono Mas acho que é de ontem Que a gente foi pro hospital Lavar os bebês Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do seu like Se quer ficar na besta E fui